Agora, faltando apenas 10 semanas para o Mr. Olimpia, novamente ele surpreende. E esse Epakol fez de novo mais uma atualização de assustar com a preparação muito adiantada, mostrando cortes muito profundos e deixando ainda mais claro que essa é a preparação da sua vida. Wesley Vissersky prometeu que vai entregar algo mais insano no Olimpia do que o shape que ele entregou em Ohio. E isso, para ele, é suficiente para bater o Ramon e fazer a briga final com o Sebum pelo título. Então acompanha até o final, que eu ainda quero mostrar para vocês isso aqui. Atualização desse mano, que quer ser também a surpresa desse ano, Stefano e Matala. Porém, ele tem um problema gigante que ele vai enfrentar e eu vou revelar para vocês na sequência desse vídeo. Beleza, galera? Mas antes, deixa aquele like aí, como de sempre. Estou sempre pedindo para vocês deixarem aquele like para ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E claro, rapaziada, se inscrever aí no canal para ajudar o Igão a bater 90 mil. Vamos juntos bater 90 mil aqui no nosso canal. E também o cupom IK, que é o cupom mais fácil de usar. Você vai usar lá na Growth Suplementos, vai garantir os maiores e melhores descontos. E vai lançar aquela sinalização braba para a empresa, que vocês curtem o conteúdo do Igão e estão sempre junto com a gente aqui. Fechou, galera? Obrigado a todo mundo que usa. Continue usando e indicando o cupom IK, que é o cupom que te dá mais desconto. E o mais fácil de usar, não tem jeito. Fechou, galera? Vamos que vamos. Porque antes de falar do Sepakó, eu quero falar desse brother aqui. Novamente, voltando a falar aqui no canal do Matheus Menegate. Por que falar desse cara? Porque esse cara é uma promessa gigantesca, né? É mais um atleta do Fabrício Pacholok. E ele vai competir o Texas Pro, provavelmente de hoje a 8, né? No próximo fim de semana, rapaziada. Tem uma linha impressionante. Conforme a preparação vai passando, o cara vai ficando com a cintura ainda menor. E tem aquela característica que a gente viu. Que o Justin Badurina tem, que bateu o Zanka recentemente. Que o Sebum tem, que é o quê? Uma amplitude gigantesca na dorsal. É aquela dorsal que aponta, que sai muito aí. E que causa aquela impressão de naja, né? No duplo bicep de frente. E o Menegate tem isso aqui. É muito, muito legal esse formato do tronco dele. Faz lembrar, inclusive, o próprio Sebum. Não é à toa que durante algum tempo ele foi chamado, né? E conhecido aqui no Brasil como Sebum BR. E vai fazer apenas sua estreia no profissional, galera. Essas são imagens mais atuais do Menegate. Que conseguem incrementar aqui, ó. Essa técnica no duplo bicep de costas que deixa a dorsal dele muito boa. É claro, né? Que ele tem um caminho pra traçar ainda, né, galera? Tem uma longa jornada pra caminhar. Colocar mais espessura, detalhe nessa dorsal. Mas é como eu falei pra vocês. É um jovem rapaz que vai fazer apenas a sua estreia no profissional. E que, assim, pela estrutura que ele demonstra ter. É óbvio que ele tem um potencial gigantesco. Basta correr atrás do limite máximo de peso e detalhe, tá? Ele vai poder pesar 109 quilos. Ou seja, ele é o cara da mesma altura do Sebum, galera. Então, além da semelhança no desenho do Shape, o cara ainda tem a mesma altura do Sebum. Vai poder pesar 109.8. E é óbvio que ele não vai chegar com esse peso no talo nessa sua primeira competição. Então, é um cara que a gente precisa acreditar, ter calma e deixar o moleque trabalhar. O Instagram dele é esse aqui, galera. Menegate Pro. Se você puder, siga lá. Se você curte a Classic Physique, vale a pena seguir o trabalho desse maluco aí. E ver o que é que o Shape dele tem pra entregar nas próximas competições. E o legal também é que a gente vai poder acompanhar a evolução dele, né? Eu que acompanho o Menegate desde a época de Amador. Vou poder ver a sua estreia no profissional. E quem sabe ele não se torne um dos principais representantes do Brasil na categoria Classic nos próximos anos. Então, acompanha aí o Matheus Menegate. E agora vamos falar dele. O Wesley Sepakol, galera. O Sepakol que apresentou essa perna aqui no Arnold Classic Ohio e no Arnold Classic UK. Foi uma perna que lhe rendeu esse título importantíssimo do Arnold Classic Ohio. Que faz com que ele chegue com uma moral gigante pra esse ano no Mr. Olympia. Chegue, inclusive, com um verdadeiro Dark Horse, né, cara? Aquele... o Coringa ali. O cara que pode, de repente, papar a colocação de todo mundo. E o Sepakol, desde o Arnold Classic, Desde que ele ganhou esses dois títulos, Ele tem sempre dito que essa vai ser a preparação da sua vida. E pra isso, ele até reformulou toda a sua academia, velho. Pois é, o cara não tá pra brincadeira. Ele que antes treinava numa academia mais simples, Agora ele tá numa academia de porte muito maior. Com máquinas específicas. E detalhe, depois de usar o Arnold Classic, Eu não sei se vocês sabem, Mas o Sepakol, ele rodou a Europa Testando e buscando máquinas pra que ele conseguisse o desenvolvimento De maneira mais eficaz dos seus posteriores e glúteos Através desse maquinário específico que ele rodou a Europa procurando. Então ele comenta que ele é um cara muito alto, Então não é toda máquina que lhe traz conforto, Que permite ele treinar bem. Então ele rodou a Europa buscando maquinário Pra que ele conseguisse fazer melhores treinos de pernas e glúteos, Pra que ele conseguisse trazer incremento no glúteo e também no femoral, Que é justamente aquilo que o Tyler Mannion trouxe de feedback, Que meio que, cara, se ele atende esse feedback, Ele deve chegar na briga pelo título. Então aqui nos stories, ó, tem sempre umas imagens bem legais, Vou mostrar pra vocês, cara, Que é um maquinário muito foda, ó. Primeiro tem esse supinão bonito pra caramba, né? Essas cores aqui são as cores da academia do Wesley, né? Ele tem lá o dilema, o dilema não, é... Ah, esqueci lá o nome que ele fala, né? Stay Gold. Então Gold aqui, ó, cor de ouro, né? As máquinas, né? É a frase que ele sempre utiliza aí no final dos seus vídeos. E aí tem essa de tríceps também, ó. Tem aqui a marca VG, galera. VG é Vintage Genetics, tá? Vintage Genetics é o nome do canal dele. Não sei, acho que deve ser o nome da academia também, né? E aí a gente vai vendo que ele vai apresentando aqui Um maquinário um pouco diferente Pra que ele consiga realmente fazer o trabalho da maneira perfeita, Com o que ele sempre precisou, né? E aqui a gente tá vendo um pouco do treino dele de peito e de tríceps E aí, cara, nessa mesma sequência de história Ele mostrou um pouco do treino de ombro E mostrou aí como que tá seu shape na atualidade E tá dessa forma aqui, cara Olha só como, incrivelmente, ele tá adiantado na preparação A perna já tá com cortes muito profundos, né? Os adutores estão bem legais aqui Mas quando você bate o olho aqui Não é uma perna que você olha e você diz Caramba, parece que o Wesley melhorou muito a perna, né? Quando você vê esse shape aqui Que foi o shape que ele apresentou em Ohio E você olha isso aqui Você realmente não tem aquela impressão Que a perna dele tá muito maior Só que a gente tem que entender Que o problema não tá nem tanto nessa região da perna aqui Que envolve adutor e quadríceps, especialmente O problema do Wesley Vissers É mesmo os posteriores de coxa e o glúteo E a gente ainda não viu nenhuma atualização dele de costas O que a gente tem de mais recente é isso aqui Em que não mostra nada, né? De costas, né? De perna na parte de trás aí Do glúteo e do femoral E até o momento ele não tem mostrado muita coisa Mas através dessa foto aqui O que é que a gente percebe? Pô, a dieta encaixou muito bem Ele tá muito adiantado Provavelmente vai conseguir bater o peso com tranquilidade Já tá trazendo aquele aspecto de muita fibra Que é um aspecto único do shape do Sepakol A grande questão é O que é que ele vai trazer de melhorias? E principalmente Se ele não trouxer nenhuma melhoria Como é que vai ficar a interpretação dos árbitros pra isso? Porque ele teve um curto período de tempo, né? Mas eu até postei lá na minha página esses dias Ele tá aí conseguindo, galera Fazer agachamentos muito profundos Treinar ali da maneira com que ele acha coerente Pro desenvolvimento do shape dele nesse momento E isso, é claro, pode significar Que o Sepakol traga ali Alguma evolução, mesmo que seja mínima E esse mínimo de evolução É significativo demais pra ele Que quer entrar na briga pelo título, tá galera? Então é isso, ó Diferente de vários outros atletas O Sepakol já tá muito adiantado E isso pode ser um perigo pros seus adversários Galera, eu queria saber de vocês, vai De verdade Vocês acham que ele vai trazer alguma evolução? Eu já comentei Eu não acho que ele vai trazer nada de muito diferente Eu acho que ele pode trazer uma coisinha aqui, outra ali Uma melhora singela no glúte Uma melhora singela no femoral Mas nada tão gritante Só que a gente tá tratando de genéticas fodas, né cara? São genéticas que tem uma responsividade incrível Ainda mais agora que ele realmente decidiu focar diretamente nisso E dedicar muito mais tempo, energia e trabalho Ao posterior e glúteo Possa ser que apareça alguma coisa que nos surpreenda Mas eu, sinceramente, não consigo acreditar E queria que você deixasse sua opinião aqui embaixo Outro cara que eu também acho que não vai trazer nada novo É o nosso mano Stefano Matala Ele que postou um physique update aqui no seu canal É um cara que tá com o canal dele sempre ativo Ele produz muito bem conteúdo E, cara, o grande ponto do Stefano É justamente o fato de se ele vai bater o peso Lá no Mr. Olimpia, né? Porque a gente sabe Ele tem um dos shapes mais impressionantes do Instagram E é verdade que agora com o Patrick Kitu aos comandos Ele conseguiu finalizar e conseguiu entregar um shape Muito mais agradável no palco Mas o grande problema é se ele realmente Bater o peso e a altura que ele diz ter Porque até o próprio Stefano já comentou Em passagens anteriores Que ele não tinha a altura que ele diz ter Que é 1,78m E muita gente acredita que ele não bate ali A faixa de 98kg Que ele diz que bateu na última competição E a gente viu que, novamente, o Portugal Pro decepcionou Então, baseado em tudo isso Sabendo que o Stefano tá no limite do limite do limite do peso E que talvez ele nem bata o peso É muito difícil de acreditar que ele possa apresentar algo novo Ainda assim Se ele conseguir entregar no Olimpia O shape que ele entregou lá em Portugal Eu vejo ali uma possibilidade De ele ficar entre os 15 E talvez brigar entre os 10, tá galera? Realmente eu enxergo isso daí Porque essas características do físico dele De arredondamento São muito marcantes E chamam muita atenção E pode fazer com que ele se destaque Com relação à muscularidade especialmente Mas a grande questão e a grande interrogação É se ele vai conseguir bater esse peso Que é a grande dúvida de todo mundo, tá galera? Novamente, é um cara que tá com a preparação adiantada Muito condicionado E vai ter só que manejar Até a hora de bater o peso ali Então tende a ser uma preparação mais tranquila Assim como vai ser a do Sepakol Fechou, galera? Então é isso aí Deixem seus comentários sobre tudo que foi dito Cara, de verdade Eu quero saber a tua opinião Se vocês acham que o Sepakol vai entregar algo diferente Ou não, tá? Porque realmente eu tenho minhas dúvidas com relação a isso Fechou, galera? Então obrigado a vocês que assistiram até aqui Não esquece de deixar aquele gostei E até o próximo vídeo Valeu!